E a perícia esteve hoje no recinto de exposições de Catanduva para colher informações sobre o acidente com o palco em que se apresentou o cantor sertanejo Luan Santana Parte da estrutura caiu momentos antes do show Seis pessoas ficaram feridas Isabelle foi uma das vítimas da queda do palco Ela conta que foi tudo muito rápido Assim que subiu no espaço, a estrutura veio abaixo Algumas meninas conseguiram se segurar naquela estrutura de ferro conseguiram se pendurar Outras se penduraram, mas soltou Se soltaram assim E aí eu estava no meio E alguma delas chegou a cair em cima de mim A estudante mostra os ferimentos que teve Hematomas por todo o corpo Joelho e tornozelo torcidos Segundo ela, momentos de desespero Foi uma situação que não tem de imediato como esquecer Não tem Foi uma coisa que você fecha o olho e você lembra do que aconteceu O acidente foi na noite de sábado Pouco antes do show do cantor Luan Santana Parte do palco que estava reservada para fãs do cantor caiu O espaço tinha capacidade para 40 pessoas Mas segundo a organização, não tinha nem 20 na hora da queda Toda assistência que precisar, principalmente ressarcimento Nos gastos que está tendo com medicamento Vai ser ressarcido para o clube de rodeio Do clube de rodeio vai ser ressarcido para essas vítimas O apresentador do SBT, Otávio Mesquita Estava na festa para fazer a apresentação do show Logo depois do acidente, ele gravou um vídeo e postou nas redes sociais Antes de começar o show eu estava no palco e de repente do lado esquerdo do palco Despecou tudo Foi uma experiência muito terrível Durante o show, o cantor Luan Santana também se solidarizou com as vítimas do acidente Em 10 anos de carreira, eu nunca havia visto isso acontecer em dia na minha vida Graças a Deus, ninguém se feriu gravemente Graças a Deus, eu estava no camarim na hora Durante toda a manhã desta segunda-feira, peritos estiveram aqui no local Fazendo perícia para saber quais foram as causas desse acidente Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso O delegado do 4º Distrito Policial não quis gravar entrevista Mas disse que um boletim de ocorrência foi registrado E que dentro de 30 dias, o laudo da perícia deve ficar pronto A organização do rodeio informou que toda a estrutura do evento, inclusive do palco Tinha vistoria e autorização do Corpo de Bombeiros A assessoria de imprensa do cantor Luan Santana emitiu uma nota lamentando o ocorrido